Olá, meu nome é Francisco Pimentel, sou mastologista. Uma das perguntas mais frequentes no início e no final do tratamento de uma paciente por câncer de mama é eu vou ficar curada do câncer de mama? Bom, essa é uma pergunta complexa de se responder, mas a gente tem alguns dados relativos a isso. Por exemplo, pacientes que têm diagnóstico mais precoce, menos doença, como tumor menor ou menos linfonodos na axila ou axila negativa, têm mais chance de ficar curada pela doença. De maneira geral, a gente estima a perda de 1% de sobrevida a cada aumento de 1mm no tamanho do tumor. O que eu quero dizer com isso? Um tumor de 2cm em 20 anos, a paciente tem 80% de chance de ficar curada. Além do tamanho da doença, seja no linfonodo ou no tamanho do tumor, a biologia da doença é muito importante. Tumores que expressam receptores hormonais têm maior chance de taxa de cura do que tumores de biologia diversa, como o triplo negativo e R2, que também nesses casos, a grande maioria das pacientes ficará curada com o tratamento adequado. Muito obrigado pela atenção de vocês.